Abertura 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 Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde Queria ter uma nave pra te levar pra dar um rolé Nas nuvens e te vestir com a luz do sol Te beijar infinito, admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo, que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão Me desmancho por você Nas nuvens e te vestir com a luz do sol Te beijar infinito, admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu